Bom dia, estamos participando da Missão 49, organizada pela Estação Espacial Análoga Habitat e Marte. Hoje é 6 de setembro de 2020 e teremos a apresentação de Letícia Van Der Poek. Letícia, fica à vontade para iniciar sua apresentação. Obrigado. Obrigada, professor. Primeiramente, bom dia para todo mundo. Hoje eu vou falar um pouquinho sobre a Central de Engenharia da Missão 49 da Habitat e Marte. Aqui é só um conteúdo para a gente ter noção do que eu vou abordar. Primeiramente, eu vou falar um pouco da estrutura, depois das funcionalidades ou tarefas da Central de Engenharia. Falar dos membros e das suas responsabilidades, das suas tarefas. Vou falar também de alguns projetos que a gente vai poder desenvolver na pesquisa de desenvolvimento. Vou também falar um pouco sobre o que precisa estar na carga útil ou payload, o que teria que ser levado para lá a princípio. Também diretrizes que podem ser aplicadas na Terra. Recursos necessários para uma semana de lockdown, que é o nosso, como se fosse a nossa situação atual. E também vou falar sobre protocolos e no final deixar alguns vídeos complementares para quem quiser assistir. e ter mais informações. Bom, primeiramente, sobre conceito visual. Esse aqui é o conceito visual que o Yash Hatoy, não sei se é assim que se pronuncia, mas espero que esteja correto. Ele desenhou e eu coloquei aqui, deixa eu colocar só um laserzinho para conseguir mostrar. Aqui é o centro de engenharia. Então, só para a gente ter noção da localidade dele. Um pouco diferente da proposta inicial, que se vocês observarem, são apenas dois níveis, né? O único local que tem três níveis é essa estrutura aqui. Eu acho que seria importante também que a estrutura do centro de engenharia, da central de engenharia, fosse de três andares. E aí, com isso, a gente separaria, no TR, a gente teria laboratórios para atividade de prototipagem. No primeiro andar, a gente teria laboratórios para atividade de software. Então, seria meio que separar hardware e software em dois andares. E no último andar, o terceiro andar, quer dizer, segundo, seria o lugar que a gente teria dormitórios, banheiros e áreas de convivência. Separado de todo o resto, né? Tipo, trabalho ali e, digamos, vida social na parte de centro. Uma sugestão que eu coloquei aqui seria a criação de uma garagem, uma espécie de garagem para o rover e para outros veículos de exploração, que seria como um módulo adicional ali no TR. Eu não sei o quão fazível isso é, o quão possível isso é, mas eu acho que seria legal a gente ter uma parte de estrutura apenas para lidar com o rover, até para acabar não trazendo nenhum tipo de tóxico para dentro da nossa central. Aqui, já peço desculpas pelos desenhos, porque eu realmente não sou especialista nisso, mas eu tentei desenhar de um jeito que a gente conseguisse, pelo menos, ver a disposição das coisas. Esse primeiro circulozinho aqui representa o térreo, né? No número 1 e no número 2, a gente tem as câmeras de ar, que são de limpeza, né? Para sair e entrar dessa central. No 3 seria onde ficariam as trases espaciais. O 4 seria uma área de desinfecção, por exemplo, com álcool em gel ou com a pia pequena para lavar as mãos, uma coisa mais rápida, para poder desinfetar, principalmente nesses períodos que a gente tem esse vírus desconhecido. No 5 seria parte de laboratório de prototipagem e manufatura, então aqui a gente teria, por exemplo, a impressora 3D, a gente teria materiais realmente para lidar com prototipagem, né? De qualquer tipo de tecnologia que a gente estivesse fazendo. No 6 seria o laboratório de reciclagem, então aqui a gente separaria componentes para poder reutilizar e também limpá-los, né? Desinfectar. No 7 a gente tem o laboratório de materiais, que seria onde a gente trabalharia com os materiais, mas não apenas com os que a gente já tem. A gente faria estudos de materiais aqui. Então teriam máquinas, por exemplo, para medir resistência ou vibração de diferentes materiais que a gente viesse a criar, né? Com os recursos que a gente tem aí em Marte. E na 8 aqui é uma mesa central de projetos para, enfim, colocar os projetos na mesa, para sentar e discutir, que é diferente, depois eu vou falar da mesa de convivência. Só para a gente não misturar trabalho e a vida social pequena que existe ali dentro. No 1º andar a gente teria aqui no 9 uma tela de monitoramento, então isso aqui seria um telão bem grande para monitorar todos os sistemas que existem na estação inteira. E também poderia monitorar outras coisas, por exemplo, se a gente viesse a desenvolver algum tipo de satélite, poderia monitorar o órbito desse satélite. Aqui no 10 a gente tem o laboratório de comunicações, que seria onde as pessoas trabalham com a comunicação Marte-Terra e desenvolvem novos meios de fazer essa comunicação. No 11 seria o laboratório de desenvolvimento, então basicamente uma mesa gigante com vários computadores disponíveis, né? Eu não coloquei nenhuma cadeira, mas vocês imaginem aqui cadeirinhas. E no 12 só um armário, um espaço para armazenamento de coisas importantes. E no 13 um jardim circular, eu imaginei só para não, para dar uma vida assim para o ambiente, né? Não ficar tudo tão branco e moderno e futurista e ao mesmo tempo sem esse objeto que lembra a gente da Terra. Aqui nesse último andar, que é o andar da convivência, eu adicionei o dormitório, que é essa parte aqui, é o 14. No 15 é um armário que pode conter todos os jogos que a gente vai ter, ou as coisas que a gente produzir, por exemplo, eventuais pinturas ou, não sei, crochê, sabe? Qualquer coisa que a gente queira armazenar. No 16 é a mesa de jantar, ou a gente pode usar essa mesa também para ter conversas, não reuniões sobre trabalhos e projetos, porque essa seria essa aqui. Mas para ter conversas, para desabafar, ser um ambiente mesmo de reunião, assim, pessoal, né? No 17 é o banheiro e aqui no 18 é um talão para a gente assistir filme e tal. E aí eu coloquei essas bolinhas mais clarinhas aqui, que seriam puffs, para as pessoas deitarem. E esse laranja aqui é para representar uma rede. Eu não sei se é possível levar uma rede para Marte, mas se for, eu acho que seria incrível a gente ter uma rede na área de convivência. Então, essa é a minha proposta da infraestrutura. Agora, falando um pouco sobre as funcionalidades. Na central de engenharia, existem muitas tarefas. A primeira delas, né, uma vez que a gente chega, tem a ver com a instalação. Então, a gente vai instalar todos os sistemas, mas a partir daí a gente também vai fazer, realizar a manutenção desses sistemas. Como, por exemplo, esses life support systems, sistemas de suporte de vida. E a gente também precisa definir alertas, que sejam importantes para todos os sistemas. A gente vai realizar a automatização de diversos ambientes. A gente também vai definir os prazos de construção e de desenvolvimento. Então, não é apenas fazer projetos, mas também existir, né, toda uma organização e um planejamento desses projetos. A gente também vai fazer o monitoramento de ambientes. Então, por exemplo, checar a pressurização e a atmosfera artificial, né, a quantidade de O2 e de CO2 que tem. Oxigênio e gás carbônico. Também trabalhar em conjunto aí com a estufa e com a central de energia para fazer o monitoramento desses ambientes específicos. E eu coloquei aqui, só para frisar isso, trabalhar em contato frequente com as centrais de energia, estufa e lançamento. Eu acho que também são pontos importantes. Além disso, a gente também pode trabalhar com a proteção e segurança. Então, essa coisa de desenvolver materiais também, não só materiais, mas tecnologias, né, que lidem com a radiação que a gente está exposto lá em Marte. As possíveis tempestades de areia que a gente vai enfrentar. E eu adicionei aqui possíveis invasores. A gente não sabe, né, o que tem lá. Então, só para garantir, deixar isso aqui listado. Planejar a utilização ótima das cargas úteis. Isso aqui leva em conta que a gente vai ter tecnologias, por exemplo, tecnologias de lançamento, né, ou foguetes reutilizáveis. Então, uma vez que a gente consegue mandar, né, para a Terra e trazer novas cargas, a gente, em conjunto com todos os centros, consegue definir uma forma de utilizar essa nossa carga útil de maneira ótima, né, separando tudo direitinho. As outras duas coisas, os dois pontos das tarefas do Centro de Engenharia seria realizar todos os projetos de pesquisa e desenvolvimento, que eu vou listar depois. E também dar suporte a projetos de pesquisa e desenvolvimento que sejam introduzidos ou feitos, né, realizados por outros centros. Então, a gente vai estar dando suporte não só científico, né, se for necessário, mas também de material ou qualquer coisa assim. Aqui são os membros, eu separei alguns membros e algumas tarefas. Então, começando aqui pelo engenheiro ou engenheira-chefe, apenas uma pessoa. E essa pessoa, ela é responsável pela inspeção diária, ela faz uma inspeção diariamente de todos os sistemas. Ela tem uma comunicação direta com todos os outros centros, é diferente dos outros membros. A comunicação é diretamente com o engenheiro ou engenheira-chefe. Também é a pessoa responsável por fazer relatórios para a situação principal. E por lidar também com problemas e situações de emergência que eventualmente ocorram. Essa pessoa também vai monitorar a adequação dos protocolos, então, ver se todos os protocolos estão sendo seguidos corretamente. E é ideal que seja uma pessoa que seja semelhante a um gerente de projetos. Então, seria um engenheiro ou uma engenheira que tem uma formação mais multidisciplinar, mais ampla, né, não tão específica. Claro que pode ter especificidades, mas o foco não é esse. O foco da especificidade já vai aqui nos acidentes técnicos, que eu coloquei três. Essas pessoas seriam responsáveis pelas atividades de P&D, que são prioritárias. Essas pessoas também fariam as tarefas técnicas que sejam designadas pelo time inteiro. Realizam também a manutenção de diversos sistemas. E, como eu disse antes, são pessoas que têm um perfil de formação mais específico. Então, por exemplo, seria legal ter um engenheiro eletricista, um engenheiro mecânico, um engenheiro químico, talvez, ou de software, por exemplo. Algo assim. Adicionei também dois pesquisadores ou pesquisadoras, que seriam pessoas responsáveis também pela inspeção de sistemas, junto com um engenheiro-chefe, né, para ter aquele, digamos, mão na massa do trabalho. Mas essas pessoas têm o trabalho delas focado no desenvolvimento de tecnologias que sejam relacionadas ao processo de terraformação e ampliação da base. Terraformação é aquele processo de transformar a Marte na Terra, né. E, como é um processo muito futuro, digamos assim, uma vez que a gente estabelece uma colônia em Marte, isso seria um processo de anos à frente ali, a gente precisa já trabalhar com esse tipo de pesquisa, tanto na Terra quanto em Marte, né. E aí eu coloquei esses dois pesquisadores como pessoas que vão focar nisso. E também na ampliação da base, né, transformar essa base inicial que a gente tem em uma espécie de cidade, por exemplo, né. O que também levaria muito tempo, mas que é importante que existam pessoas pesquisando isso. Ou formas de fazer isso. E aí eu adicionei também um membro que se chama visitante. Eu acho interessante isso porque a ideia basicamente do visitante é que durante uma semana, não precisa ser toda semana, mas durante uma semana a gente trocaria um desses cinco aqui por um membro de um outro central. E aí a gente teria uma troca de conhecimento, que seria uma troca feita com imersão presencial. E eu acho que isso é interessante para que as pessoas não somente saibam o que está sendo desenvolvido nos outros centros, né, mas também variem, assim, o que elas veem, o que elas pensam. Então, acho que faria bem até para a parte psicológica mesmo do estado lá, né, de estar em Marte. E aí eu adicionei que durante o lockdown essa interação, ela pode ser virtual, por exemplo, com alguns workshops, ou ela pode ser pausada também. E além disso, eu também coloquei aqui embaixo, né, que seriam turnos diários e noturnos e haveria rotação dessas tarefas. Agora eu vou falar um pouco dos projetos de pesquisa e desenvolvimento que podem ser feitos. Primeiramente, os sistemas de lançamento reutilizáveis ou foguetes reutilizáveis. Depois a gente tem sistemas de monitoramento ambiental. Então, como eu tinha falado antes, é importante, por exemplo, monitorar a estufa, para monitorar toda a condição da atmosfera dentro da nossa estação, etc. Sistema de proteção e defesa, que eu também já tinha mencionado antes. Em relação ao software, seria legal focar em desenvolvimento de inteligência artificial e divisão computacional. Isso aqui é muito importante para os robôs exploradores que a gente vai usar, para que eles tenham mais independência e sejam mais eficazes, né, no processo de explorar a Marte. Também a gente vai trabalhar com o desenvolvimento, pesquisa e desenvolvimento de trajes espaciais, então adaptá-los, né, às possíveis mudanças necessárias que a gente vai identificar quando estiver lá. Desenvolvimento de novos materiais, utilizando os recursos que a gente vai ter lá. De drones e de outros veículos aéreos de pequeno porte. Eu acho que o David tinha mencionado isso em uma outra apresentação, mas só reforçando aqui, que esse tipo de pesquisa é muito importante para a gente conseguir monitorar a nossa área. E aquela parte da pesquisa que eu tinha falado, que é sobre terraformação. Além disso, a gente também pode desenvolver satélites e sondas. Hoje em dia existe essa sonda aqui, que eu coloquei aqui na imagem, ela ainda está operando, que é responsável por identificar aspectos da meteorologia de Marte. E seria uma boa, desculpa, seria uma boa a gente ter esse tipo de monitoramento, né, de sensoriamento remoto, ou identificação da meteorologia, ou até para comunicação. Isso poderia ser feito com, por exemplo, com constelações de satélites pequenos, ou com sondas mesmo. Além disso, a gente também pode desenvolver robôs exploradores, isso, na verdade, pode não, isso é uma prioridade. E podem ser tanto o Rover, e aí eu coloquei esse link aqui para o Perseverance, que é esse último, né, que foi lançado agora, em 2020. E falar um pouquinho mais aqui sobre os projetos. E também podem ser robôs modulares, que eu coloquei aqui nessa outra imagem. Esses robôs modulares, eles podem ser tanto para construção como para exploração. E aí eu coloquei esse artigo aqui, que ele é um pouco antigo, mas ele é um artigo bem geral sobre o uso de robôs modulares no espaço. Bem geral mesmo, não é sobre um robô específico, é sobre a ideia de usar robôs modulares, que são esses robôs que têm módulos, né, eles se reconfiguram em diferentes formas para poder fazer a exploração espacial. E também a gente, por último, a gente teria ali sistema de comunicação entre Marte e a Terra. E aí eu coloquei esse artigo da Agência Espacial Europeia, que ele relata um pouco mais sobre as ideias que existem, né, de novos sistemas de comunicação para diminuir o atraso entre a comunicação, ou para otimizar, né, para ter menos perda, esse tipo de coisa. E aí, na verdade, por último é isso aqui, sobre a manufatura aditiva. A manufatura aditiva é a mesma coisa de impressão 3D. E aí eu separei dois projetos aqui para mostrar que a gente pode usar essa manufatura aditiva para fazer construções em Marte. O primeiro é um projeto que o professor Júlio trouxe em algum outro dia das nossas reuniões, que chama Marcha 3D. E está aqui, ó, uma imagem, né, do que eles desenvolvem, da construção que é feita. O material que é utilizado nesse projeto, ele é baseado na regolite marciana. Ele, na verdade, é uma mistura de fibra de basalto, que é extraída da rocha marciana, e de bioplástico renovável, ou PLA, que é processado de plantas cultivadas em Marte. Esse textinho aqui eu tirei do site deles. Então, por exemplo, eu não sei dizer como que funciona esse processo de obter PLA das plantas cultivadas em Marte, mas eles dizem que é possível, né. Além disso, a estrutura também tem uma casca dupla para proteção, e tem uma excelente resistência à tensão, que é comparável, assim, à fibra de carbono, por exemplo. O outro projeto sobre construção com manufatura aditiva é um projeto que chama Mars Ice House, que é casa de gelo marciana, né, casa de gelo de Marte. É aqui, o material, ele é baseado no gelo marciano. Eu coloquei aqui o link para quem quiser acessar. Tem um vídeo muito interessante com uma animação de como seria o processo. Mas seria, por exemplo, a tecnologia, ela chegaria antes do time, e ela iria penetrar ali o solo de Marte, né, nas áreas específicas que se tem evidências de gelo, para utilizar o gelo e imprimir essa estrutura aqui, essa casinha. E aí, depois, a equipe chegaria e conseguiria já estar protegida. Segundo ele, 50, não, 5 centímetros de casca de gelo já protege contra a radiação. Eles também dizem que essa estrutura, ela é uma estrutura de cúpulas que são aninhadas, e elas são fechadas por um membrana de um polímero plástico, que é chamado ETFE. E também tem um ponto importante, que é o fato dele ser translúcido, permite a entrada de luz solar, né, e isso é muito bom para o bem-estar da equipe, porque conecta a gente a ciclos de urnos naturais, diferentes daqui, que essa entrada de luz, ela já é mais artificial, no caso. E além disso, a gente também, né, além desses projetos sobre construções, a gente também pode usar a manufatura aditiva para prototipar, né, para criar utensílios e componentes. Então, sei lá, talheres, pratos, ou até componentes que quebraram no rover, a gente pode usar a impressão 3D, né, para repor esse tipo de coisa. Agora, o outro ponto, que é sobre a carga útil, o que que teria dentro da carga útil, o que que seria necessário. Eu separei aqui que seria, não coloquei tudo, óbvio, porque é bem difícil, né, de listar tudo, e eu também não tenho conhecimento suficiente para listar tudo que tem que ter na carga útil, mas eu separei aqui que seriam muitas tecnologias de baixo nível e play. A gente vai ter, por exemplo, componentes eletrônicos e periféricos, microcontroladores, isso são coisas de baixo nível. Sensores e atuadores de dimensões pequenas também. Já essa parte aqui, ó, tecnologias de potência, que foi mencionada na apresentação do centro de energia, como combustível nuclear, reator, baterias, placas solares, isso são tecnologias de alto nível que são específicas. A gente não tem como produzir um reator lá, né, e a gente precisa levar pronto. Também ferramentas essenciais, né, alicate, chaves, essas coisas. Equipamentos para soldagem, tanto soldagem de circuito eletrônico, quanto aquela soldagem mecânica, não sei se esse é o termo correto. Além disso, também computadores, microscópios, máquinas para teste com materiais, então, para testar resistência, por exemplo. Uma máquina de impressão 3D, isso aqui já seria também uma tecnologia de alto nível, que tem que estar lá. O MOXI é um outro exemplo, né, que é aquela máquina que transforma o gás carbônico em oxigênio. E entre outras tecnologias aqui. Agora, algumas diretrizes que podem ser utilizadas na terra, seria basicamente, a gente teria, influenciaria o desenvolvimento de novas tecnologias sustentáveis. A gente também influenciaria uma agricultura mais sustentável, mas não no sentido de criar, né, porque isso já existe aqui na terra, né, seria no sentido de reforçar, né, que esse é o caminho a se seguir. Também a gente poderia trazer novos sistemas de comunicação que fossem mais poderosos e otimizados, uma vez que a gente já está trabalhando lá em Marte com pesquisa em tecnologia de comunicação. A gente também poderia contribuir com atividades e ferramentas que servem para ajudar com a saúde mental, então, a gente vai estar lá experimentando, de fato, como é que é esse isolamento absurdo, e a gente vai ter muitas ferramentas que vão ser utilizadas para manter, digamos, a sanidade, que podem ser usadas aqui também pelas pessoas, ou estudadas, enfim. E eu coloquei aqui, mas em geral, novas tecnologias que são voltadas para ambientes hostis, e entre parênteses coloquei futuro do planeta diante do atual estado de exploração de recursos e aquecimento global. De fato, né, no momento que a gente está no planeta, a gente sabe que a Terra vai ficar cada vez mais hostil, né, não necessariamente todos os ambientes, mas os ambientes que hoje não são tão hostis vão se tornar mais hostis, e, enfim. E isso se dá por toda essa exploração de recursos desenfriado que acontece, e a gente, estando em Marte, que é literalmente um ambiente extremamente hostil, a gente vai ter aí sugestões de tecnologias que podem ser usadas aqui mesmo, para quando a gente for enfrentar esse tipo de hostilidade do nosso planeta. Separei aqui os recursos para o lockdown, e eu não tive tanta certeza na hora de determinar essas coisas, mas são as minhas sugestões. Isso aqui, todos os que têm esse asterisco aqui são quantidades para cada membro, então cada membro consumir, por exemplo, 2 kg de comida por dia, 2,5 litros de água por dia, e ter 3 litros de água por dia para tomar banho. Eu também acho que essa parte aqui do banho, ela não precisaria ser todo dia, numa situação de lockdown, poderia ser um dia sim, um dia não, e isso eu pouparia água também. E aí, além disso, adicionei aqui álcool em gel, que seria 500 ml para uma semana, para a equipe usar, né, em caso de sair ou voltar de outros ambientes. Porque se é lockdown, está todo mundo lá dentro, né, mas se for necessário sair da central, as pessoas precisam sempre, sempre desinfeccionar, desinfectar, não sei como é que fala, limpar, né, as mãos. Agora sobre os protocolos, eu separei cinco protocolos diferentes, são os protocolos de rotina, os protocolos de segurança, protocolos de entretenimento, protocolos de impressão 3D, e os protocolos emergenciais. Então, os protocolos de rotina são basicamente, teriam reuniões diárias, pré-trabalho, então, para cada turno, teriam uma reunião de toda a equipe, que vai trabalhar naquele turno, para que as pessoas saibam o que os outros estão fazendo, e consigam contribuir, caso alguma pessoa precise de ajuda, e também, né, para definir ali o foco do dia. É importante que as refeições sejam feitas em conjunto com a equipe, e que existam pausas para trocas pessoais. Trocas pessoais seriam, por exemplo, conversas, desabafos, momentos ali de interação mesmo, mais informal e tal. Então, período diário também, para exercício físico e meditação, uma separação de componentes para reciclagem, tem que acontecer, enquanto você está realizando o seu trabalho. Não ultrapassar os limites de horas de trabalho, acho que isso é muito importante, né, porque às vezes as pessoas se empocam, digamos assim, e isso pode não ser muito saudável. Também realizar, né, fazer o relatório das atividades que foram desenvolvidas naquele dia de trabalho. E, caso seja algo positivo para o membro, não sei se isso é positivo para todo mundo, mas seria legal que existisse diariamente também uma escrita no seu diário pessoal, sobre o seu dia, não de trabalho, né, mas sobre o seu estado mental, ou a saudade que está de casa, esse tipo de coisa, só para colocar no papel mesmo os sentimentos. Agora, sobre protocolo de segurança, sempre, sempre passar pelas câmaras primárias, primária ou secundária para a limpeza, ao voltar de missões externas ou de interações com outros centros. ter que haver uma desinfecção diária do ambiente e também é importante que exista um sistema automatizado para fazer essa desinfecção do ambiente e de componentes. Também é necessário fazer essa desinfecção constante das mãos, principalmente nesse período, né, que a gente está vivendo. Um sistema de detecção de incêndio, sistema de reserva de energia, que também foi tratado na prestação do centro de energia, e eu acho importante que existam simulações periódicas de situação de emergência. Então, para as pessoas saberem, né, como proceder mesmo na prática quando houver, por exemplo, uma tempestade de areia. Agora, sobre os protocolos de entretenimento, é necessário que exista uma boa conectividade na estação, isso aqui é sobre a internet, tem que ser muito boa para que as pessoas estejam em contato com a terra. Atividades que incentivem a comunicação de sentimentos e emoções, como, por exemplo, círculos de discussão ou meditações ativas em grupo. Meditações ativas são meditações que envolvem movimento, você não senta e fica lá meditando sozinho, introspectivo. É uma meditação mais ativa mesmo, né, com o grupo. Também atividades para divertir, como jogar jogos de tabuleiro, de cartas, fazer sessões de cinema em grupo, e realizar atividades criativas, como pintura, música, dança, culinária, trocas culturais, basicamente, e que essas atividades, elas sejam periódicas. E ali dentro do centro de engenharia, ou também, né, eu imagino que seria mais legal se fosse na estação inteira, né, na estação principal, com toda a equipe da missão. Poderia ter também, sei lá, shows de talento periodicamente, coisas assim. E coloquei aqui tirar férias periodicamente. Não tem para onde ir, né, as pessoas não têm como tirar férias e viajar, mas esse férias, entre aspas, é justamente existir um período, assim, que você não vai estar trabalhando por alguns dias, só para você ter uma pausa ali daquele processo. Além disso, os protocolos de impressão também são muito importantes. Então, quando você vai realizar impressão 3D, é importante checar a fila de impressão, definir o seu tempo de impressão, né, e anotar tudo isso. Relatar o andamento da sua impressão, estar atento ou atenta para a quantidade de materiais que está sendo usado e que ainda está disponível, então, sempre fazer esse balanço. E realizar testes de resistência, de toxicidade, etc. Realizar testes com materiais, vibração, por exemplo. E, por último, aqui, os protocolos emergenciais eu separei em lockdown e ameaças externas. No lockdown, a gente teria uma maior frequência de desinfecção do ambiente pessoal. Seria interessante também a gente ter trajes específicos, isolantes, para eventuais interações pessoais dentro da base. Então, são aqueles trajes parecidos com o que os médicos estão usando nessa situação do coronavírus. Máscara, aquela roupinha mesmo, né, a bota, luva. Maior frequência de atividades virtuais entre os membros de toda a missão. Então, está todo mundo em lockdown, mas os centrais ainda vão interagir virtualmente com eventos de atividade de diversão, por exemplo, ou com reuniões de trabalho, enfim. E tem que ter bastante cuidado com o consumo de alimentos. Não somente com a quantidade, né, porque a gente tem um controle limitado, mas também com a limpeza, né, a desinfecção desses alimentos que a gente vai consumir. E sobre ameaças externas, eu coloquei só que a gente teria um disparo de alerta em diferentes níveis, para diferentes tipos de ameaças. Tem que existir uma comunicação imediata entre os membros de toda a missão. Todo mundo tem que se comunicar imediatamente. E tem que existir, né, projetos de pesquisa e desenvolvimento em tecnologias de defesa. Bem geral mesmo. E aí, aqui, eu só coloquei alguns vídeos complementares. Os que têm esse colchete com EN são vídeos que estão em inglês, mas tem também vídeos em português. Dois aqui que eu deixei. Foi bem difícil achar português, mas é possível que tenha legenda nesses outros em inglês. Dois aqui sobre colonização de Marte de uma forma mais geral. São vídeos bem interessantes. Um outro sobre manufatura aditiva, como funciona a impressão 3D. Um vídeo sobre o projeto do Marte 3D, que mostra mesmo a construção com aquela regolite marciana. E dois vídeos aqui sobre o Wolverine Passiverance, que tem detalhes mais técnicos para quem estiver interessado. E é isso. Obrigada. Eu queria saber se alguém tem alguma dúvida. Eu posso esclarecer. Obrigada. Obrigada. Obrigado.